Antes de começar o vídeo, só vos queria lembrar que nós somos parceiros da Prozis e vocês não se esqueçam de comprar a vossa suplementação, tecnologia, roupa, tudo. Porque a Prozis tem de tudo. E tem também o quê? O nosso código. Código de seguida na Prozis dá 10% de desconto e ofertas no checkout. Por isso, você é o que é que está à espera. Os links estão na descrição. Perguntando a donos de carros que eles fazem da vida. Vamos lá ver se este também está bacaninho, como o da casa. O da casa estava a 5 estrelas. Qual é que é o valor de um carro deste? 180. Se me dá mais ou menos uns 530 mil. No meu caso, é o preço do meu sonho. Parece-me uma volta de 300 mil. Oh, este? Este é sobre 40 mil euros. É sobre 70, 75 mil. 400 mil euros. Vou conduzir um carro de um cliente, um DB5, que anda ali à volta de 1.5. Tchau! O quê? Hoje estamos no Santa Serra e vou entrevistar donos de supercarros e tentar perceber o mindset por trás do carro. O que se chama e que idade é que tem? Bruno Mineiro, 51. Rui Rocha. Vítor Vitorino e tenho 46 anos. Luís Neves, tenho 55 anos. Portanto, está a gravar? Ah, já estava a gravar. Olha, este é aquele gajo. Este é o gajo. Não te avisou-me. Tomquinha. O gajo é de piloto de Cali, o gajo. E foi para casa do Jair. Estou a gravar. Para parar é tipo, para chegar a este patamar, e isto é o que demonstra, pelo menos antigamente demorava-se muito mais a chegar a patamares altos. Para parar é tipo tudo 40 anos para cima. Ou seja, é mesmo difícil alguém que está a ter uma idade inferior. Eu sou Mark Shipman e estou em mid-50s. Eu sou José Paulo Fontes, tenho 66 anos de idade. Meu nome é Franz Speicher. Miguel Costa, 50. E trabalho em que ramo? Na área da indústria. Eu tenho uma empresa de detalhe automóvel, aqui em Portugal. Enfim, trabalho com estes carros maravilhosos aí. Na área de energias renováveis, neste caso, mais ligada a fotovoltaicos, há 20 anos. Os pilotos de automóveis e empresário. Visto, sou arquiteto. Sou despachante oficial, portanto trabalho com a Alphandia. Ah, isto bem, loja. Olha, eu sou empresário e ative na política há muitos anos. E, acima de tudo, sou um adepto do automobilismo há muito, muito tempo. E sou o presidente do Clube Sorte da Madeira e o organizador do Rally Vinho da Madeira. Na área da indústria de automóveis, eu sou diretor de Vila de Aça de Martina em Portugal. E este tem? Este tem uma fábrica própria? Sim. Ok. Que conselho é que você daria a quem está a tentar, a quem sonha em almejar e comprar um carro deste? Ui, isso é uma pergunta muito complexa. É um bocado complicado. É, muito trabalho. Muito trabalho. A sorte dá muito trabalho, é o que eu costumo dizer. Trabalhar e sempre estar focado naquilo que está a fazer. Isso é muito importante. A preguiça que nós temos, muitas vezes, é a falta de ambição para atingir o que nós queremos. Eu acho que é, antes de mais, começar por viver a vida, trabalhando, fazendo aquilo que se gosta. A paixão pelos carros é uma coisa muito importante. Eu acho que ter um carro deste, acima de tudo, é conseguir irmos ao encontro da nossa paixão. Conhecer um pouco do que é o mundo automóvel. Tentar evoluir um bocadinho no conhecimento das marcas. E escolher o carro de sonho. Eu acho que o Aston Martin é um carro de sonho para muita gente. Eu trabalho duro e investir na sua capacidade de expansão de consciência para que você consiga atingir os seus objetivos. E aí, tudo é muito trabalho. Ah, cá, será a resposta mais óbvia, não é? Não há uma solução para conquistar um carro destes fácil, como é óbvio. E mesmo muita gente com muito trabalho não chega lá. Acho que há bases de tudo. E eu acho que tudo parte do sonho, ok? Sonho. Segundo, não dizer que não sou capaz. É quando dizer que eu coleto. Eu nasci vindo nada e o que tenho foi conquistado passo a passo para chegar aqui e quero mais ainda, não é? Por isso a ambição não para. Sermos ambiciosos e corrermos atrás do nosso futuro. Porque é assim, não adianta estar a dizer mais do que isto porque cada arte, cada profissão, para mim, aliás, eu tenho um filho com 7 anos e a única coisa que eu lhe digo, a mim, não me interessa, e ele diz assim, opa, tu gostava que tu fosse arquiteto? E eu digo assim, não. E eu só quero é que tu, naquilo que tu decidiste ser, que sejas o melhor. Você precisa ser passionado. E quando você estiver passionado, então você pode tentar ver se você pode coletar enough finanças e fazer o seu objetivo. O conselho, primeiro, é criar o objetivo. Ok. E depois conquistá-lo. E acho que acreditando naquilo que fazemos e acreditando nos nossos sonhos e tendo algum rigor naquilo que fazemos, um dia podemos lá chegar. E eu costumo dizer que sermos humildes e com humildade e com ambição, acho que a gente consegue chegar a qualquer sítio. Work hard. Yeah. Não, não seja invejoso, em primeiro lugar. E depois com muito trabalho, ter a desempenho toda a persistência, o trabalho e a força de acreditar. E, portanto, com esse empenho, com essa dedicação, as pessoas conseguem os seus objetivos. Portanto, e não esperar que, na zona de conforto, que as coisas caiam do céu. Tudo que eu tenho aprendido nos últimos cinco anos, em relação à minha ambição, ao controle do ego, que é muito complicado, e à minha ascensão rápida, deve ser um madeirense, porque eu sou o arquiteto do Cristiano Ronaldo e devo melhorar ele. O caso das nossas famílias, nós somos bisnetes e netes, trabalhadores humildes ou têxteis. O nosso pai foi o primeiro empreendedor da família. Disciplina, algum rigor, mas eu creio que a paixão pelos carros também é uma coisa importante para se perceber. Mas a coisa da pessoa está ali como, vamos dizer, para os índios da Aston Martin. E a gente pode nos proporcionar isso. Há duas coisas, eu acho, e isso é o que eu falo aos meus filhos também. Faça algo que você realmente goste de fazer. Não faça o que você goste de fazer, porque você não vai gostar das frutas do seu investimento em você. Então, primeiro, faça algo que você goste de fazer, mas, segundo, faça muito bem, e se você trabalha duas vezes mais forte que a próxima pessoa, você vai conseguir duas vezes mais, você vai conseguir duas vezes mais experiência. Portanto, se nós não descansarmos em busca do objetivo que temos, acredito que tudo é possível. Se não for indescrição, nem for demasiado pessoal, como é que você conseguiu chegar até o Cristiano Ronaldo? Por acaso foi exatamente ao contrário, foi exatamente ao contrário. Trabalhar muito. Hoje somos eu e o mermão à frente da fábrica, mas desde o bisavô até hoje temos todos uma coisa em comum, que é nós gostamos daquilo que fazemos. Apenas isso, apenas isso. Pomos o coração, pomos amor, pomos paixão nisso, apenas isso. Ministro, eu concordo. Se vocês gostarem do que fazem, esquece-se. Muitas das vezes não é trabalho entrar. Nunca vão com o pensamento daí e vou fazer um sacrifício. Se não chegaste ao Cristiano, não, foi o Cristiano, como é que chegou a mim? Ok. E ele é que me escolheu para uma entrevista, éramos muitos, e se calhar pela minha simplicidade, pela minha humildade e a forma direta como falei com ele, que se calhar atingi a escolha, primeiramente, para fazer a casa que estou a fazer em Cascais. No trabalho é que vem tudo, mas, acima de tudo, façam aquilo que gostam e vão ter êxito, vão ter êxito, isso é garantido. Eventualmente o sucesso chega. A probabilidade é muito maior, muito maior. Mas já agora eu posso lhe fazer uma pergunta um bocado polémica. Você é o responsável pela Marquise, não? Sou. Também. É o responsável pela Marquise. O responsável pela Marquise. Eu perdi a internet. Você disse-me isso, assim. E se tivesse 18 anos novamente, qual era o conselho que daria a o Bernardo de 18 anos? Também para motivar quem tem 18 anos e está a começar e a tentar se lançar. Um conselho que eu costumo dizer muito aos meus familiares mais novos, que é o saber não ocupa espaço. E quanto mais soubermos, mais experiência tivermos em diferentes áreas, mais longe conseguimos ir com toda a assistência. Fazer muito daquilo que, da forma como fiz e se calhar corrigir aqui pequenas coisas, mas... O Marquise que fez sem poder? O Marquise num dos apartamentos de luxo com o Naldo que foi construído ilegalmente. Ah, fui naquele apartamento que ele compõe em Lisboa, ou no último... Não há qualquer vida tranquila e um dia as coisas podem acontecer. Tudo é criado, tudo, qualquer coisa que você queira, seja um relacionamento, seja um carro, seja um palácio, você crê primeiro na sua mente. Olha o Walter Martins tal de trás da unha, querendo ter visualização. Exato. E se você acreditar naquilo ali com um sentimento, o universo vai trazer aquilo ali pra você de uma forma ou de outra. O problema é que as pessoas não acreditam. Isso tem a ver com... Tá muito bonito, o carro tá atrasado. A religião fala isso, a questão da fé. Acreditar, enfim. O primeiro passo é acreditar pra fazer religião. Criar na sua mente, 100%. É, na verdade, não há muito. Isso parece talvez um pouco engraçado, mas se eu olhar para trás, eu acho que eu fiz todas as coisas que eu queria fazer. Nós sempre queríamos viajar, trabalhar em uma grande empresa. Eu sou ambitioso, mas dinheiro não é tudo em vida, como você sabe. É importante também ter um estilo balanceado. Então, sim, eu não quero realmente fazer algo diferente. Eu quero dizer, as pessoas me perguntam essa pergunta antes e eu nunca sei como responder. Porque se eu olhar para trás, eu acho que nós fizemos as coisas certas no momento. Há muitos anos, quando eu comecei a fazer rallies, um copo de outro, chamado Luís Ramalhos, chegou uma parede e disse Bernardo, houve os que fazem melhor do que tu e não os que dizem melhor do que tu. Imaginar as coisas de outra maneira, quando somos mais novos, se calhar não temos bem noção dos desafios que vamos ter pela frente, não é? E às vezes... Sempre é a ser ouvido às vezes. É, isso é mesmo ganda frase, velho, juro. Muitos acham que isto é a alta barbaridade, mas isto é 100% verdade. É a mesma coisa, as pessoas te rodeiam por aí fora. Houve os que fazem melhor do que tu e não os que dizem melhor do que tu. Imaginar as coisas de outra maneira, nós quando somos mais novos, se calhar não temos bem noção dos desafios que vamos ter pela frente, não é? E às vezes aligeramos um bocadinho certos momentos da nossa vida. Não é um conselho de fazer a vida muito estressado, mas olhar um bocadinho mais para a frente e tentar fazer um planeamento. Eu gosto de fazer um planeamento sempre das coisas e acho que foi por aí. Eu não mudava muita coisa porque eu acho que precisa ter muita experiência depois para chegar a um tempo, para perceber também um pouco mais da vida. Muito trabalho e muita dedicação. Eu tinha 19 anos, 20 anos, eu ia para o Jerez, levava o meu Jeep, que já tinha na altura um Range Rover, uma Moto 4, e chegava ao final da semana, ao final do fim de semana pagava o hotel, pagava a gasolina e trazia dinheiro de volta de lavar carros no hotel. Por isso, eu acho que é parte por aí, não interessa o que nós somos. Eu diria que não tem regrets. Não tem regrets. Não tem regrets. Então, o que é que você faz, qualquer caminho que você faça, você pode mudá-lo, mas não tem regrets. Tem que cortar, tem que cortar. Tem que cortar, até a segunda vez que ele passa, ele não percebeu. Vamos lá, depois vocês cortam isso aí. Sim, sim. No meu caso, acho que pouco mudaria. Sou um homem feliz, faço o que eu gosto, lá está a tal coisa da paixão, não é? Sim, sim, sim. Portanto, pouco mudaria, pouco mudaria. Trabalhar mais um bocadinho ainda. Para não ser enganados, digo eu, como muitas vezes quando é mais novo, não é? Porque isso também sempre acontece numa fase, digo eu, de ter a experiência depois para decidir qualquer coisas boas também neste sentido dos negócios, digo. Porque isto é tudo muito bem, é tudo muito fácil de falar, mas se fazer, tem que dizer as oportunidades também, mas ninguém te vai invejar por tu fazeres errado, vão se devem invejar por tu fazeres direito, não é? Portanto, se tu veres que alguém faz direito, pelo menos copiar já é o correto. Sim, sim, sim. Ou tentar ser melhor. Aconselhava mesmo a passar pelas lutas e tentar descobrir pelo caminho. É preciso, ou ganhar no horro milhões, não é? Ou uma opção ou outra. É, pois, porém. Ou vai pelo caminho fácil. Mas isso também não vai correr mais depois. Mas eu tenho esse caminho até difícil para mim. Não me daria muito mais, não me daria, me daria talvez algumas coisas que naturalmente não me escorrem bem, mas não me daria a minha força de acreditar, o meu desejo de vencer, o meu desejo de continuar a lutar e nunca descer. Então, sim, sim. Só, vou dizer aquilo que está sempre comigo, só é vencido quem desiste de lutar e, portanto, eu não desisto. Não é feio ambicionar ter um carro destes. é feio a invejar o que os outros têm e fazê-lo escrever para baixo. Acho que temos de emocionar para cima e para melhor e não que toda a gente venha a padrar. Dinheiro compra felicidade. Dinheiro compra felicidade. Ajuda. Já também pensei muito nisso, mas é uma opção de vida, não tenho eu, mas... ajuda. 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 Não. 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 Acho que bem empregue é a base do todo. Ninguém deve ser hipócrita ou dizer ao contrário, quem diz ao contrário é mentira. Ah, mas não compra, sacerdote ajuda, não compra 100%, nem nada te garanto. Dinheiro não te compra amor, não te compra carinho. Pelo menos verdadeiro. Também pode ser feliz sem dinheiro. Está bem, mas lá está, não é uma verdade. Você vai ser muito feliz sem dinheiro. A gente vai dormir, vamos comer tudo a mesma coisa, de qualquer maneira, vamos acordar, vamos ter de borrer todos, mas isso, sim, é muito mais fácil, digo eu, ter um pouco mais que a mente. Comprar alguma, comprar um bom carro, por exemplo, sim, mas a felicidade não é isso, são os amigos, são a família feliz, a saúde, portanto, não, não, alguma, mas não. Mas não é tudo. Não é tudo. Não, não compra. A partir do momento que você tiver o dinheiro, você vai falar assim, poxa, mas e aí? Não é isso. Felicidade são coisas completamente diferentes, não tem a ver com o dinheiro. O dinheiro te proporciona prazeres, em momentos, mas não a felicidade. Eu procuro muito a natureza, ao fim de semana eu tenho um princípio que dou ao meu filho, que nós só precisamos de uma bicicleta para sermos felizes e andamos os dois na bicicleta todos os fim de semana. Não, 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 a maior parte das pessoas que têm muito dinheiro normalmente não têm a felicidade, nós temos que ter a felicidade de saber gastar o dinheiro. É um complemento, porque você vai em países subdesenvolvidos, tem pessoas que estão quase passando fome e estão rindo, estão felizes, mas como é que ele está feliz se ele não tem um carro caro, não é isso. E eu, para gastar 10, tenho que ter 100. Então, se tu tivesse sempre esse princípio, de que para gastar 10, tens de ter 100, eu acho que nunca mais vai acabar. Não, o dinheiro não é comprar-te felicidade, eu quero dizer, isso ajuda, claro. Eu quero dizer, uma coisa é certeza, se você não tiver dinheiro, você não está muito feliz, a maioria das pessoas. porque você não precisa de dinheiro para viver, mas você não, você não vai ser feliz e com luxo, você não vai ficar nem sempre preocupada com stress, então só nisso o dinheiro, ou só alguém saber que já não tem dívidas, ou que vai chegar ao final do mês e está tranquilo, já aliviava muita gente. Então, eu acho que eu acho que é uma coisa mais importante, eu acho que é uma coisa mais importante. Você sabe, porque eu trabalhava na indústria do óleo, nós trabalhamos em português, você realmente ganha uma boa salida, porque você é um ex-patriado, e é por isso que podemos pagar esses tipos de coisas. Então, eu acho que é, e ele vai percebendo que as coisas têm que ser passo a passo, escada a escada, e que no meio de uma escada há degraus que se partem. Eu acho que ajuda, claro, mas eu acho que não é só isso, eu acho que as pessoas têm que ser felizes com aquilo que são, com o que querem alcançar, lá está aquilo que falávamos há pouco de comprar um carro porque é um estatuto, não nos vai trazer felicidade, se a nossa paixão for outra não faz sentido ter um carro ou valer, por isso eu acho que o dinheiro obviamente ajuda, é muita coisa, é um desbloqueador de muitas situações, dá-nos um certo conforto, mas a felicidade é outra coisa, a felicidade é nós podermos encontrar aquilo que gostamos, encontrar grupos de pessoas como por exemplo aqui, estarmos confortáveis aqui, sentir-nos bem, e não estarmos aqui por uma obrigação ou por outra coisa qualquer, e a felicidade tem muito a ver com estes momentos que nós temos, também na família, como é óbvio que é um suporte muito grande, mas estarmos sobretudo aqui a fazer este tipo de coisas e trabalhar com alguma satisfação, acho que a felicidade tem muito a ver com isso. Não, não, isso ajuda, mas não pode ser feliz. a felicidade, mas as pessoas ao redor de você, te dão felicidade, e sim, isso é um certo tipo de círculo de pessoas que todos tiveram seus sucessos, mas é realmente as pessoas que você está jogando com, que te dão felicidade. Eu vou contar esta história, que eu acho que fica para tudo, para rematar isto. Estávamos a jantar, no final do jantar, o Gregory, que é um cliente, e disse, eu pago o jantar. E o cliente, que foi o anfitrião, ao fim e ao cabo da visita, para ver o projeto, disse, não, quem paga o jantar sou eu. Não, mas eu pago o jantar. E foi à carteira, e peguei em 2.500 dólares e ia pagar o jantar. E o outro disse assim, mas esse dinheiro não é para gastar. E ele pegou e guardou o dinheiro, não, então tu pagas o jantar. E ele disse assim, esses 2.500 dólares, e ele, quando ele mais necessitava de dinheiro na vida, o amigo ofereceu-lhe 2.500 dólares. E disse, se tu não os gastares, um dia vais ser milionário. E eu estava perante dois bilionários, naquela mesa, que nunca gastaram o dinheiro que um emprestou ao outro, percebeste? E então continuam há 25 anos com o dinheiro, tanto um como o outro, nas carteiras. Tornou-se um símbolo. Tornou-se um símbolo, pronto. E isto, para mim, são exemplos que temos que guardar. E lembrar sempre... Que melhor era eu ter 2.500 dólares na carteira? Mano, muito bom, mano. Foda-se. Olha, Miguel, altamente. Tanto este como o outro vídeo, mais disto, pá. Isto é super interessante. Agarrou-me de uma maneira. Este aqui foi 17 minutos e vi na boa, mano. Foda-se. Muito fixe. Grande vídeo. Desculpa ela não ter comentado muito, mas aqui é mais de uma pessoa ouvir e aprender do que... do que comentar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.